Olha, tinha mó galera dizendo que o Flamengo não tinha mais chance de título, tava fora da briga, pois o Flamengo ontem despachou o Cruzeiro de goleada, a confiança voltou. O cartaz, David, você é o cara, deixa eu falar, é gol neles. Foi feito pelo Levi, um torcedor puro, daqueles que choram, que agradecem ao céu, que fazem declarações, eu te amo, meu Mengão, eu te amo. Eram quase 40 mil rubro-negros, e o Levi confiou no David. Feliz, cara, feliz, porque nem sempre a gente vai agradar todo mundo, né? Mas essa é uma história pra daqui a pouco. Trevo de quatro folhas, ferradura, pé de coelho e travessão. Travessão? Tivemos sorte. O Cruzeiro, brigando contra o rebaixamento, fez um a zero. Aquela velha jogadinha, escanteio, casquinha de Farias e o amigo do Alex Escobar. O galã, Anselmo Ramon. Anselmo Ramon marcou um a zero. Reparou que o Paulo Vitor era o goleiro? O titular Felipe tomou um remédio, um analgésico, sem falar com ninguém, e poderia ser pego no dobro. Foi barrado minutos antes de entrar em campo. Em todo departamento médico, o jogador buscar, o jogador se medicar com a esposa, ou com o primo, ou com o vizinho, é uma irresponsabilidade muito grande. O Felipe foi irresponsável. E o Paulo Vitor quase entrou numa fogueira. Farias, cara a cara, chutou no travessão. Depois, Alex Silva voou em Montijo, acertou a bola e as pernas do argentino. Pênalti. O zagueirão uruguaio Vitorino bateu no travessão. No travessão. Tivemos sorte. De um possível 3 a 0 para um empate. O de quem? David. Com a bola batendo no travessão e nas costas do goleiro Fábio. O 1 a 1 merece um momento flashback. No Fla-Flu, na mesma baliza, Bottinelli acertou o travessão. E a bola acertou o goleiro tricolor Diego Cavaliere. A explosão de David incendiou o estádio e a equipe. Quase no fim do primeiro tempo, Thiago Neves colocou no ângulo. Linda defesa. A hora dele iria chegar. Mas antes, o Levi, o fã número 1 do David, queria mais. E teve. Nesta imagem, você vê a movimentação do atacante. E o gol de cabeça aos 3 minutos. 2 a 1. O Levi tinha razão. E ficou sem saber se ria ou chorava. Só dá ele, só dá ele. Apostou certinho mesmo. David foi o cara da virada. 15 gols no campeonato. Vice-artilheiro atrás apenas do borde. Já o cara da goleada foi outro. Aos 9, Thiago Neves recebeu um bolão de muralha, que entrou no lugar de Maldonado. Dominou e começou o seu show particular. 3 a 1. Aos 10, Ronaldinho Gaúcho pegou o rebote. Olhou para um lado e chutou para o outro. A bola foi para fora. O zagueiro Criballi não gostou do capricho do camisa 10. E foi tomar satisfação. Olho no olho. Aos 12, muralha novamente. Na linha de fundo, cruzamento preciso e Thiago Neves de cabeça. 4 a 1. David dancia em tudo com o Ronaldinho Gaúcho. O chefe delirou. Olha só a corridinha do Lucha. O cruzeiro desmoronou. Experiente Fábio, no primeiro tempo, foi corajoso quando driblou o Ronaldinho Gaúcho. Já na frente do camisa 7, errou feio. Cavadinha e golaço de Thiago Neves. Terceiro dele. Acho que o Flamengo jogou muita bola. Jogou bem hoje. Todo mundo jogou bem. Mereceu, mereceu essa bela vitória. Sorrisos abertos, braços coreografados. Tomás, Ronaldinho, Thiago e David. Uma tarde para celebrar. A invenção, na hora ali, não tinha mais o que comemorar. Eu esperei até o Ronaldo, porque o Ronaldo é criativo para essas danças, então eu esperei ele. Festa, aplausos no placar, goleada por 5 a 1. Mas o Flamengo que deixou o campo, nem de longe lembrou o Flamengo que entrou em campo. Principalmente o Ronaldinho Gaúcho. Expressão fechada, o homem do sorriso fácil, quase não sorriu. Durante a semana, falou-se muito dos problemas com o contrato. Dos atrasos de salário. Da ausência na assinatura do convênio com o Unicef. Enfim, a pergunta era meio óbvia. Você está triste, Ronaldo? Não. Não tem como ficar triste com essa torcida. Então, opa, gol de alguém. Está na briga, Ronaldo? Está na briga? Eles estão deixando a gente sonhar. E o Flamengo, quando chega com essa massa, os outros sabem como é que é. E a massa retribuiu as palavras. Na descida para o vestiário, Ronaldinho regeu a galera da arquibancada. Ronaldinho, Thiago Neves, David e, claro, o Levi. Tem um pouquinho de cada um desses rubro-negros na goleada que recolocou o Flamengo na briga pelo título. Tchau. 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 Tchau, tchau.